Está procurando uma loja que venda jogos, mídias digitais para PS4, PS5 e PC? Você acabou de encontrar, galera. Noma de Games é a loja. Por falar em preço bacana, olha o preço dessa pré-venda do EA FC 25, conta primária e conta secundária. E pra você que curte aquele PES 2021, também temos aqui, ó, conta primária e conta secundária. Por falar em PES 21, até PET para PES 21 eles vendem, galera. Então, está procurando o seu jogo, mídia digital? Noma de Games é a loja. Link da Noma de Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Noma de Games. Fala, galera. DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, hoje mais um vídeo aqui de tutorial. Isso aqui não dá nem pra chamar de tutorial, vou chamar de dica. Um vídeo de dica aí pra você aí, como você aí que é iniciante no eFootball, ou até mesmo você que já joga o jogo há algum tempo, e ainda não sabe como você trocar a narração do eFootball 2025, tá? Antes de mais nada, se for dar aquela força, sobe aquele like, maroto, que é muito importante. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, mano. Você não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball. Aqui você está no lugar certo. Se inscreve aí. Ative o sino. E, se for possível, se inscreva no nosso canal secundário também, que tem bastante conteúdo lá. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo. E no comentário fixado. Chega de delongas aí. E vem comigo pra conferir como você faz pra trocar a sua narração no eFootball 2025. Vem comigo. Estamos aqui no menu do eFootball 2025. E é super simples, galera. Vamos lá. Você aqui no menu, você tem aqui início, missões, lojas e extras. Você vai vir aqui no extras. Depois de extras, você vai vir em configurações do jogo. Configurações do jogo, você vai vir em idioma. Aqui você pode escolher o idioma do texto, tá? Que tem esses quatro. E o idioma do comentário. Aí você pode chegar e falar assim, Ah, DR, eu aqui fiz e não tem essas narrações todas. Ou então, DR, eu fiz aqui no meu game e tem mais narrações. Sim. Porque cada plataforma tem seu número de narrações. E se você é do PC, tem jeito aí que tu coloca até narrações aí de Kleba Machado. E muito mais, você instalando patches no game. Eu jogo no PS5. No PS5 são essas narrações aqui. Japonesa, que é a que eu uso, John Cabira. Tem aqui inglês, francês, espanhol, México. Português, Brasil, que é o Milton Leite. E Mauro Betty nos comentários. Espanhol, Argentina. E espanhol, Chile. Tem aí plataformas. Se eu não me engano, é no Xbox. Xbox tem muito mais narração. Tem uma plataforma que tem a narração até árabe, tá, galera? E lembrando, mais uma vez, se você for do PC, tem como você instalar patches pra ter narração de Kleber Machado, Galvão Bueno, entre outros aí, tá? Mas isso só pra PC. Quem é mobile, Playstation ou Xbox, só tem disponíveis essas narrações que tem no game. Tá, então, vídeo rápido, galera. Sobe o like pra não perder nada e vai ajudar muito. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. Se ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se. Ative o sino, coloque todas as notificações e se inscreva lá no nosso canal secundário também, galera. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui, um abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.